11h47 da manhã rapaziada, tá aí a nossa listinha né, resultado desse mês de março aí parciais até agora e eu vou falar porque esse horário é o melhor pra sair pra trabalhar tá primeiro eu vou almoçar aqui, ligar os aplicativos e vamos que vamos até meia noite 12 horas por dia de batente, vamos que vamos atrás que é nosso e nesse vídeo eu vou te explicar porque que sair meio dia pra mim tá sendo o melhor horário eu moro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro e eu sempre começo trabalhando de dentro do meu barraco rapaziada já vamos meter naquela cartinha pra recreio dos bandeirantes aqui na 99 pronto, destino apontado, vamos tentar atravessar a ponte e essa é a região que eu trabalho vambora, tô com a primeirinha pra São Cristóvão, onde que é? hum, perto do shopping, lugar tranquilo é, vambora, tô com a compra São Cristóvão rapaziada é, vamos zerar a nossa tripizada né, mostrar aqui pra vocês, a gente zerando o nosso trip e indo buscar a nossa corridinha né mas antes de tudo aí, se você não me conhece, o meu nome é Jurandir Miguel né eu sou conhecido como Miguelzinho da 99, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa por favor rapaziada, se inscreve, curte, compartilha tá, eu trago um conteúdo bem relevante aí pra você que é motorista de aplicativo na cidade maravilhosa, beleza rapaziada? vamos ver quanto que a gente vai fazer hoje, vamos mostrar aí na prática e eu vou falar por que que eu gosto de sair a esse horário é tropinha, acabei de deixar o passageiro aqui na barreira do Vasco né aí ó, 5 estrelas, passageiro, gente fina pra caramba ali embaixo é o nosso saudosíssimo San Januário por que que eu tô trabalhando rapaziada? mudei meu horário pra sair de casa meio dia e trabalhar até meia noite por causa desse APP aqui, a 99, exatamente o que que acontece rapaziada? tá pagando muito mal a 99 quando não tem dinâmico você vê que essa corridinha aqui ó, pagou 51 reais ou seja, pagou muito bem rapaziada só que, quando não tá dinâmico, essa corrida de 20 e poucos km ia dar 30 reais no máximo e ela não tá recalculando quando tem trânsito se fosse pelo tempo, ok deixa eu parar embaixo na sombra aqui se fosse pelo tempo, ok eu vou mostrar aqui pra vocês rapaziada vamos lá ó, vou mostrar pra vocês mas eu vou tentar ser, vou tentar falar de uma maneira mais didática vamos lá, essa corrida aqui eu rodei 25 km em 29 minutos me pagou 51 reais porque ela estava no dinâmico ó preço dinâmico ó preço dinâmico, 15 reais se ela não tivesse no dinâmico no máximo ia me pagar 1 real por minuto 30 reais ok, ia até servir pra mim trazer pra minha área de atuação que é aqui no Rio pagando mal, obviamente né 25 reais 25 km 30 reais não é um valor bom mas o que que acontece? esse de manhã tropa é muito trânsito então em 25 km e a me pagar 30 reais essa corrida aqui ó ia ser o dobro do tempo uma hora e você ficar uma hora no trânsito pra rodar 25 km pra rodar 25 km e ganhar 30 reais você vai tá jogando dinheiro você vai tá pagando pra trabalhar então o que que eu resolvi fazer? eu saio agora eu saio meio dia de manhã eu faço uma atividade física cuido pouco fico com a Vitória fico com a minha esposa os meus filhos e saio pra trabalhar meio dia até meia noite só que tem um detalhe rapaziada é a noite é um pouco mais difícil trabalhar porque tem certos locais que morrem e as vezes tá posicionado no lugar errado procura ficar saída de shopping saber quando tem evento de jogo aqui ó por exemplo São Januário quando tem jogo a noite isso aqui fica estourado uns e pouca da noite tô gravando pros stories no Instagram né e tô com essa corridinha aqui né lá já pro Paguadinho Zona Sul vou ficar lá o tempo inteiro não vou sair de lá nem que a vaca tuça vou ficar lá até umas 8 da noite 9 horas que é o horário que o trânsito dá uma reduzida beleza tropa vamos lá buscar nosso passageiro vambora e bora que bora tropa acabou de bater essa corridinha que tá na sua telinha né deixei o passageiro aqui na urca né e já bateu uma outra corridinha já pro centro do Rio vambora vambora que hoje o negócio tá bom hein vamo que vamo hein vambora tô aqui em Botafogo rua da passagem tá vamo que vamo atrás do que é nosso vambora é só nessa que eu vou ficar 1 real por minuto 2 reais o KM aqui no centro do Rio vambora você chega no passageiro a sacanagem é essa aqui ó aí ó descendo aí você já tá aqui ó 2 minutos esperando depois de 2 minutos o passageiro vai me falar descendo e a 99 5 minutos pra buscar o passageiro é um absurdo pô é sorte que eu tô num lugar movimentado assim que não corra risco de assalto e também que eu posso parar tranquilamente sem correr risco de um guarda chegar né se bem que eu tô olhando aqui no retrovisor e tal ó não tá vendo ninguém enfim olá olá tudo bem dona Rosiana isso mesmo seja bem vinda dona Rosiana a gente tá indo lá pro Largo do Machado né beleza vamo que vamo 11 minutinhos de viagem tá senhora e já bateu mais uma hein e já bateu mais uma hein Laranjeiras é o palco a corridinha tá aí na sua telinha vamo buscar esse passageiro olha o valor dessa corrida rapaziada que coisinha linda imagina fazer umas umas 4 dessas aí 5 dessas aí em uma hora eu faço a meta aí tranquilamente fazendo essas corridinhas curtas obviamente que esse tipo de corrida tropa só toca nas sextas-feiras ou quando a demanda tiver muito boa né tipo um sábado um domingo ou uma sexta aí final de tarde mas é aqueles piques né trânsito é trânsito que não acaba mais mas a gente tem os bizus bora ali no Fluminense buscar esse passageiro vambora olá senhora boa tarde toda Amanda isso seja bem-vinda minha senhora obrigada praia do Flamengo 180 isso por favor beleza peguei mais uma braba hein peguei mais uma braba hein a luzinha tá na telinha aí coisa linda vambora hein tô mostrando corrida por corrida aí ó pra vocês verem como é que a estratégia é a base aí pra ganhar dinheiro principalmente sexta-feira aí final de tarde né muito trânsito então se você não souber driblar e não saber selecionar a correira você vai ficar num limbo aí porque o que tem de trânsito pra lá não é brincadeira né pode sentar pode sentar tudo bem moça tudo bem fala espanhol inglês não português mesmo inglês um pouquinho Copacabana né Barata Ribeiro sim 195 é o dígito né e tá chamando tô aqui em frente ao templo do futebol né aí ó Maracanã City hein é Tijuca né 195 nada na InDrive né InDrive agora tá zerada e 99 tá representando aí no dia de hoje vamos procurar alguma corridinha pro centro aí alguma coisinha curtinha tá tocando muita corrida ruim mas enfim opa ó Maracan City tá em Drive não Rodoviária Novo Rio também não bora vamos focar nas cracudinhas vambora olá boa noite dona Gabriela que isso a gente tá indo lá pra Urca né 8h30 da noite agora né minha tropa estamos aí exatamente com 315 reais na 99 e 20 reais na InDrive né resultado ok né tô aqui esperando tocar alguma coisa pra Barra até tocou agora esse horário acabou o trânsito mas o 99 tá cheio de fome né então vou ali ó comer um salgado e daqui a pouco a gente volta aí nas atividades vamos ver quanto que a gente vai terminar o nosso dia aí vambora vambora terminando mais um dia né meia noite agora rapaziada tomei algumas decisões erradas né fizemos aí 390 mais 18 na InDrive e antes de mostrar o resultado pra vocês rapaziada eu queria falar que é eu vou adiantar aqui pra vocês muitos de vocês não sabem mas a galera do Instagram já sabe tá o meu desbloqueio na Uber se concretizou né enfim a advogada falou que tem um prazo aí de 48 horas 24 horas pra gente tá podendo voltar a trabalhar isso já tem uma semana eu queria trazer essas notícias aqui pra vocês mas é uma satisfação que eu tenho que dar com a galera do YouTube porque hoje é sexta-feira né e tive um resultado aí pra uma sexta-feira bem ruim rapaziada bem fraco bem aquém do que a gente é acostumado a fazer e essa é justificativa porque quem trabalha só com a 99 InDrive qualquer decisão pode ser fatal né aqui no Rio de Janeiro são dois aplicativos emergentes a Uber domina o mercado então a gente se reinventa a gente aprende as manhas picuinhas só que eu tô tomando decisões erradas isso tá na minha cabeça tá me fazendo até mal tá me dando enjoo dor de barriga nessa semana mas enfim essa é justificativa do resultado não ser o que a gente esperar mas é isso né não tem que fazer esperar pra me trazer essa notícia em primeira mão pra vocês e a gente estourar esse champanhe aí comemorando a vitória beleza 210 quilômetros dividido por 10.5 dá 20 litros de etanol vezes 3,89 que é que eu paguei 77 reais de etanol pra fazer esse resultado aí de hoje rapaziada 390 na 99 mais 18 e 90 na in drive 408 reais rapaziada menos 77 tivemos aí um lucro de 331 né então tá ótimo tá ótimo uma sexta-feira aí não é o que a gente espera mas tá ok beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva arrasta pra cima foguete não dá ré sem luta na vitória chama tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti